Oi pessoal, deixa eu explicar para vocês mais ou menos como funciona a questão dos vírus. Hoje a gente tem a questão do coronavírus aí, tem toda uma situação em cima disso. Mas meu foco nesse momento nem é falar sobre os tipos de vírus que causam doença, mas falar principalmente de uma característica dos vírus, que é o que são os retrovírus. O que vai ser os retrovírus? Qual é a função deles? Então o que vai acontecer? Existem dois tipos de material genético, o DNA e o RNA. Normalmente as células, os seres vivos de maneira geral que são chamados de celulares, eles têm DNA e RNA. Os vírus, como são chamados de acelulares, eles não possuem uma célula, eles não possuem, não são considerados nem seres vivos, dependendo do autor, não considera eles. É uma verdadeira questão dentro da biologia, porque ora eles têm características de seres vivos, ora eles não têm características de seres vivos. Os vírus, eles têm ou o DNA de material genético ou o RNA. Então, tá, por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês perceberem que nós temos os dois, bactéria tem os dois, os vírus não. Ou vai ser DNA ou vai ser RNA. Quando o vírus tem DNA, a gente tem que lembrar que o DNA, ele é fita dupla, ele tem uma estrutura mais ou menos assim, helicoidal, né, e ele tem uma fita dupla. Se a gente for lembrar o que é uma fita dupla, a gente vai pensar assim, se aqui é adenina, citosina, timina, guanina, quem vai completar essa fita? Tem aquele esquema agnaldo-chimórdica e alcosta. Então, se aqui é A, do outro lado a gente vai ter T. Se aqui é C, a gente vai ter G. Se aqui é T, aqui a gente vai ter A. Se aqui é G, a gente vai ser C. É uma aula de DNA. Depois, outra hora, a gente conversa sobre isso. Duas pontos de hidrogênio ou três. Três ligações de hidrogênio. Duas ligações de hidrogênio. Três ligações de hidrogênio. Então, essa fita, ela é um molde. Se eu separar essa fita, eu consigo fazer a outra. O RNA, não. O RNA, geralmente, ele é fita simples. E tem uma outra diferença também do RNA para o DNA. Ele, por exemplo, no lugar da timina, ele tem uracina. Então, a gente poderia fazer aqui uma fita que seria A, C, G e U. O que acontece? O fato dessa fita ser simples significa que eu posso tirar um pedacinho daqui. Ou eu posso acrescentar um pedacinho daqui. Isso faz com que o meu vírus que tem RNA, ele seja mais facilmente mutável do que o meu vírus que tem DNA. Um exemplo de vírus que tem RNA, por exemplo, o vírus da gripe, o vírus da AIDS. Você não vai ter gripe uma vez só na vida, né? É tão difícil encontrar uma cura para a AIDS. Já existem vários tipos de AIDS. Por quê? Porque esse vírus, ele é mutável. É fácil acontecer uma mutação. Já os vírus que tem DNA, principalmente aquelas doenças da infância, ele muda muito no decorrer do tempo. Ah, mas não pode acontecer mudança? Sim, pode. Lógico que pode. Porém, é mais difícil porque ele tem um molde para ele seguir. Os vírus que tem RNA, eles são chamados de retrovírus. Por que eles são chamados de retrovírus? Principalmente porque ele tem uma fita simples. E isso causa um agravante. Suponhamos que eu tivesse uma célula aqui. Uma bactéria. Faz de conta que eu sei desenhar coisa que eu não sei desenhar muito bem. E o material genético dela é um DNA. Um DNA circular. O que vai acontecer? Para eu conseguir fazer com que o RNA do vírus, faz de conta, o RNA do vírus, faz de conta que isso aqui é um pedacinho de RNA do vírus, se encaixe no DNA da bactéria, então aqui seria o DNA da bactéria e aqui seria o RNA viral, não vai rolar tão fácil. Por que que não vai rolar tão fácil? Porque aqui eu tenho uma fita simples e aqui eu tenho uma estrutura de fita dupla. Então o que esse vírus vai ter que fazer? Vai ter que pegar esse RNA e transformar ele em um RNA de fita dupla. Para o zíper encaixar direitinho. Certo? E para isso acontecer, que seria esse RNA viral se encaixar... Deixa eu pegar a presa que está melhor. Se encaixar no DNA da nossa bactéria, porque esse vírus que a gente está simbolizando aqui, ele vai causar uma doença nessa bactéria, vai causar um dano para essa bactéria. Ele vai ter que fazer esse RNA fita simples se transformar em um RNA fita dupla, viral. E para isso acontecer, a gente vai precisar de uma enzima. Uma enzima, uma proteína enzimática que vai fazer esse RNA fita simples se transformar em um RNA fita dupla. RNA fita dupla. E como que é o nome dessa enzima? Transcriptase. Transcri... Enxerrei. Transcriptase. Foi mal. Reversa. Por que reversa? Porque, normalmente, o que acontece em uma célula normal? O DNA se transforma em RNA. E aqui não. A gente vai ter um RNA que vai se transformar em um DNA, RNA dupla face, em uma transição. Por isso que ela é transcriptase reversa. Para ele poder entrar aqui, se encaixar nesse DNA bacteriano e conseguir fazer com que essa célula se transforme na escrava dele. Então, é mais ou menos isso a ideia. Então, quais são as características? Só para a gente fechar. Quais são as características, então, do retrovírus? Ele tem um material genético que é do tipo RNA. Certo? Não tem o DNA. Ele tem uma enzima que é chamada de transcriptase. Ó, agora saiu. Transcriptase reversa. Prometo que a minha letra vai melhorar. E ele também é um vírus muito mutável. Tá? Facilmente mutável. Beleza? Príncipes e princesas. Era isso. Beijos e até mais. Beijos e até mais. E aí? Obrigado.